Vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando a idade nova hoje, hein? Eita, quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, quem tá apagando as velinhas hoje é uma regatiana que tá feliz, a Sheila Viviane, parabéns pra você, Sheila, sucesso, paz e muitos anos de vida. A Viviane também hoje apagando as velinhas e recebendo o carinho da família e dos amigos, parabéns, Vivi. Quem mais aí? A Kawane apagando as velinhas também, recebendo todo o carinho das pessoas que a amam muito, Kawane. A Jaque, completando 4.0 aí, turbinada, Jaque, parabéns pra você, sucesso e muitos anos de vida. A Vanda, parabéns, Vandinha, sucesso, felicidades e muitos anos de vida. Quem mais? A Jéssica, a Gabriele, essa lindona aí também apagando as velinhas hoje, que vai recebendo o carinho de todos. Quem mais tá apagando as velinhas? O Iliander também, esse garotão bonitão também hoje tá apagando as velinhas, recebendo o carinho da família e dos amigos. A Núbia também hoje recebe todos os aplausos possíveis, parabéns, Núbia, sucesso. E a todos que estão completando a idade nova hoje, sejam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno, fica alerta. Acabou por hoje, mas amanhã a partir das 11h50 estaremos ao vivo aqui pela sua TV Pajussara. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem...